Oi meu pessoal do meu canal do Youtube, tudo bem com vocês? Então, hoje Rubiane Damasceno de volta, eu sei que eu tô sendo sumidinha aqui do canal mas nos próximos vídeos Rubiane Damasceno vai tá explicando pra vocês o que que anda acontecendo porque vocês merecem, vocês fazem parte da minha vida, né não? Então hoje a gente vai fazer biscoito de polvilho vou mostrar pra vocês, eu tive esse polvilho aqui ó e vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer biscoito de polvilho, tá bom meus amores? Não esqueça pessoal, vamos ver esse vídeo aí, vamos deixando aquele like aqui pra mim, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora A gente vamos usar ovos, um copo de óleo e um copo de água, vou até colocar água já um copo de água e o polvilho eu peguei tipo, gente, é de um quilo mais ou menos azedo, ó, vocês usam pode ser um quilo desse, tá bom? Eu já espejei aqui dentro mas é um quilo, o polvilho pode ser um quilo mais ou menos, eu comprei desse pacotinho aqui eu vou usar um quilo pra gente fazer nosso biscoito eu acredito que vamos gastar uns três ovos, mas se a gente precisar de mais eu vou tá falando pra vocês, tá bom? a água desse ponto aqui, ó, bem fervidinha, agora a gente vamos a massa tem que ficar mais ou menos nesse estilo aqui, ó, tá vendo? aqui não vai ser os três ovos, aqui a gente vai gastar mais ovos não é mais os três ovos que eu passei pra vocês, tá? porque tem que deixar ela bem grudadinha então, pessoal, a gente gastamos seis ovos, não é três ovos mas seis ovos para um quilo de polvilho, tá bom? então vamos lá vamos ver o que a gente faz aqui pra não colar na mão da gente, tá bom? a gente gastamos seis ovos um copo de água um copo de óleo pra fazer e sal a rosto tá bom? então não foi só três ovos, não, foi seis ovos e a massa tem que ficar nesse estilo aqui nesse estilo, tá bom? então vamos lá pra mostrar pra vocês o procedimento de frita vamos lá com óleo quente vai esforar em volta esse biscoito olha o frio, sabe? a Bia que fez esse ligo enrola, você enrola ele tá vendo? bem fininho que ele vai inchar depois biscoito próximo e pode fazer no café a deite daquela cara dali que é isso, Nia? tem que colocar no óleo frio aí ele vai fritando normalmente não vai estourar porque tem gente que faz aquele monte de estoura porque coloca no óleo bem quente se coloca no óleo bem quente estoura mesmo, tá? então é no óleo frio o jeito que eu tô fazendo tá bom? amores, ó agora que eu vou virar o biscoito tá vendo? vocês tem que deixar ele sem mexer pra não encharcar o tanque tá sequinho já dentro da panela você já tá vendo que ele não tá encharcado, ó agora vamos esperar ele dá uma douradinha e vai tá pronto minhas obras de arte minhas obras de arte cadê meu coraçãozinho? aqui ó tô até com medo né? a festa não pode arrumar então gente olha como que ficou o biscoito ó bem sequinho igual eu falei pra vocês ó eu provo pra vocês que ficou bem sequinho ó aí pra vocês verem ó bem pertinho da câmera tá vendo? não tá encharcado de óleo se vocês fazerem do jeito que eu mostrei pra vocês dá certo então façam do jeito que eu mostrei pra vocês durante o vídeo tá bom? então gente muito obrigada que vocês assistiram o vídeo até agora e deixa seu like aí pra mim não esqueça de deixar seu like pro YouTube ver que vocês estão vendo o meu vídeo não esqueça de deixar aquele likezão e Rubiane no próximo semana vamos estar aqui com um vídeo pra vocês tá bom? se der a gente elabora mais outros vídeos nessa semana mas deixa seus likes aí pra mim ver que vocês estão gostando do meu vídeo pra mim voltar tá bom? beijo, beijo, beijo até o próximo vídeo e aí e aí e aí